Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de Língua Portuguesa, também de História do SCA. Diferente, porque apostamos em você. Hoje, trabalhando com o conteúdo de funções da linguagem. É um conteúdo, inclusive, que não é prestigiado pelos concurseiros, infelizmente. Eu fiz a análise do edital de São Francisco do Conde, no sábado. Nem sempre no edital tem esse ponto, funções da linguagem. Só que quando você percebe determinados conteúdos, fica muito mais simples de se identificar a outros conteúdos. Esse momento de interpretação é um momento muito enriquecedor, porque vai nos direcionar a uma compreensão do ato de comunicação. Se nós entendemos o ato de comunicação, nós entendemos a comunicação e, portanto, as regras gramaticais, a sintaxe, a morfologia. Isso aqui é realmente base. No edital de São Francisco, no entanto, eles deixam bem explícita a relação que vão estabelecer com os tópicos relacionados à semântica e à interpretação de texto. E isso deixa o candidato meio aflito. Porque para dar conta daquele edital, nós temos de ter, simplesmente, todo o curso de português. Português, regular. A carga horária é enorme para o curso de português. Imaginem só que o curso extensivo de português, ele tem no mínimo 80 horas. Eu falo no mínimo 80 horas porque depende muito da turma, se a turma adianta mais, se a gente aprofunda mais. E no caso da nossa turma, é uma turma que é de aprofundamento. É de compreensão. Não dá para você se deparar com referências superficiais acerca desse processo. Porque referências superficiais vão fazer com que você responda a determinadas questões e depois esqueça. E não dá para nós esquecermos, porque concurseiro que é concurseiro, aposta na preparação. Não somente uma pessoa que está fazendo concurso público, mas alguém que queira realmente aprender língua portuguesa, tem que se dedicar durante um tempo. Eu tive um aluno que falava assim para mim, Rosi, eu quero levar um ano e meio fazendo português para sair falando bem. Porque no inglês não é assim? Um ano e meio para falar bem o inglês. Por que você não se dedica a estudar a sua própria língua e identificar as referências que ela apresenta? Aí funções da linguagem vai trabalhar justamente, é um conteúdo que vai trabalhar justamente com esse ato da comunicação. E com os elementos que constituem esse ato da comunicação. Para eu me comunicar, o que é necessário? Para ver comunicação, o que é necessário? É necessário que exista alguém falando. Mas a comunicação ocorre de fato somente quando este elemento existe? Para ver comunicação é necessário que haja? Exatamente. O emissor e o receptor. Mas vejam só, quando um casal está brigado, existe comunicação? Não, existe divórcio. E o divórcio é uma indicação da falta de comunicação. Para que haja uma efetiva comunicação, eles precisam trocar uma mensagem. Para haver uma efetiva comunicação, essa mensagem, ela precisa ter um assunto. Está parecendo um carro, não é o Fusca? Para que os dois compreendam a comunicação, é necessário que haja um código. E para que este código seja devidamente apresentado, é necessário que haja um canal de comunicação. Esses são os elementos da comunicação. O emissor, o receptor, a mensagem, o assunto, o código e o canal. Se um desses não estiver devidamente apresentado, a comunicação vai ocorrer? Não. E aí você encontra elementos que constituem a comunicação. Emissor, aquele que envia a mensagem. Pessoa ou grupo. Ok? Receptor, aquele que quer a que a mensagem é endereçada, é direcionada. Vocês viram nos últimos dias uma matéria sobre o aumento da carga de trabalho para 80 horas? Menina, uma falha na comunicação. Uma falha, um ruído. Um ruído na comunicação. Por quê? Porque o presidente da CNI, ele, em uma conversa fechada, sem presença de imprensa, falou com o Temer que poderíamos, poderia, vou retificar. Eles estavam discutindo a questão industrial. E os sindicatos querem diminuir de 44 horas semanais para 40 horas semanais. Aí o presidente da CNI, ele indicou o seguinte, que na França, eles estão querendo aumentar de 36 para 80 horas. O que é o primeiro equívoco. Foi o primeiro equívoco na fala dele. Porque não é este aumento que os franceses estão discutindo. Nem a ideia da pretensão, da discussão. É de 36 para 60 horas semanais. E aí, essa reunião, ela foi transcrita e passaram para a imprensa para divulgarem. Um determinado jornal colocou na manchete, presidente da CNI sugere para a Temer, aumento da jornada de trabalho de 44 para 80. A notícia ficou no ar, a manchete ficou no ar durante apenas uma hora e sete minutos. No entanto, foi. Mas, no entanto, o que aconteceu? Por que ficou no ar durante somente uma hora e sete minutos? Para depois eles modificarem a manchete. Porque não foi isso que o cara falou. O cara, ele estabeleceu uma comparação entre o Brasil e a França e estava discutindo, e ainda foi errado, e estavam discutindo o que o sindicato estava requisitando. Eles liberaram. É porque eles pegaram a fala de comparação e o jornal. E colocou na matéria, na manchete, que houve a sugestão de diminuição de jornada, de aumento da jornada de trabalho de 44 para 80. Tudo que aconteceu aqui no meio da discussão, eles deletaram na manchete. Então, começou a circular a revolta popular, porque para você dar conta de 80 horas, é necessário que você trabalhe diariamente 12 horas. E aí começaram... Outra notícia, que eu também não sei se é verdade, que foi que o Temer sugeriu a contratação de profissionais... Mas ele... É verdade. Eu digo, gente, estão pegando aí tudo o que Temer fala, e estão coisando assim como algo negativo, que vai acabar... Mas é verdade, é verdade. Ele sugeriu que as indústrias dessem preferência para profissionais que tiveram formação no exterior, para que esses profissionais tragam o conhecimento e permaneçam com o conhecimento no Brasil. Só que quantos na nossa população têm acesso realmente... Então, ele está... Brasileiros. Brasileiros, com formação no exterior. Aí o que acontece? Você prestigia a elite. Não, mas você prestigia a elite com um caso que vai passar o conhecimento para os outros. Você acha? Não, é a ideia da conservação do conhecimento em loco. Não, é melhor a gente apostar na educação e qualificar os nossos profissionais, né? Mas enquanto isso, isso aí é mais lento. Essa profissionalização... Mas repare só, mas repare só. Qual é o grande questionamento? E eu não estou sendo nem a favor nem contra. Qual é o grande questionamento que a população apresenta nesta comunicação? Como é que você diz, não contrate um desempregado que não fez uma especialização fora. Contrate um desempregado que teve condições de fazer uma especialização fora. Você conserva aquele que não teve condições na condição inferior. Mas a proposta seria resolver essa crise temporária exatamente para melhorar a condição geral. Não, é protecionista. É uma ação protecionista. Você... Já que estão desempregados, vamos contratar aqueles que tiveram a qualificação fora? Não, eu não entendi dessa coisa. Entendeu? Não, a ideia... A ideia dele... A ideia superficial dele é essa. A ideia superficial dele é essa. No entanto, nesse processo de comunicação, você encontra não somente esses elementos aqui. Esses são os principais elementos. Mas você tem o conhecimento de mundo, você tem os interesses, você tem a análise do discurso. Então, você tem elementos que colaboram para o entendimento da mensagem. Ok? Aí você encontra aqui, como eu indiquei, uma falha na comunicação. Uma falha na comunicação porque a mensagem, ela não foi bem reproduzida. E aí nós nos deparamos com um conflito muito grande entre o que seja a mensagem e o que seja referente ou contexto. A mensagem é a estrutura visual ou sonora. Eu tenho na mensagem, por exemplo, por que eu disse que houve uma falha na mensagem? Porque aqui está a matéria do jornal e aqui está a manchete. A manchete, de fato, traduz o que aconteceu na real? Não. E por isso, porque a manchete estava inadequada, houve todo um reboliço. E muita gente falando besteira, inclusive. Teve uma pessoa que postou no Facebook que... Ah, trabalho dignifico, homem. Eu vou ter que diminuir minha carga horária porque eu trabalho pra caramba. Eu duvido que a pessoa trabalhe pra caramba. Doze horas por dia, todos os dias. Eu duvido. Sua mãe. Sua mãe, que trabalha 24 horas. Porque vai o filho dar um suspiro. Que a gente sonha com ele e acorda. Vai ver se a criança tá respirando. Aí, mensagem, gente, é essa estrutura visual. A mensagem, ela carrega um contexto. Ela carrega um assunto, um referente. Então, a gente pode pensar que mensagem é estrutura. E contexto ou referente é o assunto. Belezinha? Deu pra entender direitinho? Vamos lá, tá? Código. O código é justamente o tipo de linguagem que está sendo passada. Porque você tem um código verbal de língua portuguesa. Aí, olha, vejam só. Você encontra um emissor, você encontra um receptor, você encontrou uma mensagem, mas o emissor é brasileiro, o receptor é alemão. E a mensagem está em japonês. E nenhum dos dois sabe a língua do outro e nem o japonês. A comunicação vai ser efetiva? Não. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento do? Código. Então, se você não reconhece o código, se você não reconhece esse símbolo aqui, eu acho que normalmente... Tem uma mochila aqui atrás, tá? Aí, se você não reconhece isso aqui, essa plaquinha, você vai parar? Não. Não. Quando nós estamos na autoescola, nós nos deparamos com um código específico. E é uma linguagem, inclusive, internacional. Graças a Deus. Porque senão você não iria conseguir dirigir em outro canto. É necessário, por conseguinte, se você é um motorista, é necessário que você tenha conhecimento deste código, ou, no momento em que se depara com uma plaquinha assim, desse lado ela está fogo. aqui é uma seta, tá? Tem lá uma seta. Se você, se você não encontra isso aqui, se você não sabe o que significa isso aqui, você vai virar à direita. Tem ali um espaço, não tem carro nenhum, eu vou virar à direita, pá, bate. Mas eu não sabia, mas tinha uma placa. Nesse processo, você entra em um acordo com... um acordo social em que há um reconhecimento do código. Ok? Ah, mandaram para mim uma placa pelo WhatsApp, que eu achei bem interessante. Aqui embaixo, a indicação, um ônibus. E aqui em cima, aqui é um ônibus também. Não sei. Aqui o ônibus não pode passar, e aqui o ônibus pode passar. A comunicação se efetiva? Não. Mandaram para mim isso aqui. Mas veja, não é um absurdo, gente, isso aqui. A comunicação, ela não é de fato efetivada, porque a comunicação é você identificar a intenção de fala e o que se fala, não é? Então, assim, as placas, elas vão comunicar para você o que você deve fazer. E as placas, elas apresentam um determinado código, você consegue reconhecer o código, não consegue? Só que existe um problema no canal. Que é a placa em si. A placa não está confusa? Porque eu tenho duas placas. O problema é o canal? O canal. O canal é o meio em que se comunica. Se a placa, se você encontrasse só a placa de baixo, só que ela estivesse caída, o ônibus ia passar, porque ele não teria visto o canal da comunicação. A comunicação está lá, a mensagem está lá, só que está caída. Então, o problema da comunicação aqui é um problema que não se... A comunicação não se é efetiva porque o canal não está sendo bem representado. Um show, Ivetona, lá cantando, e de repente o microfone dela falha. Ela vai conseguir apresentar o processo comunicacional dela? Não. Por quê? Existe o emissor, existe o receptor, existe a mensagem, existe o contexto, mas o canal, que é justamente o meio que ela está utilizando para transmitir a mensagem, o canal, ele está comprometido. Deu para entender direitinho? Belezinha? Ok. Cada um dos elementos de comunicação vai passar para nós uma... uma intenção do próprio texto. Aí vem a relevância de estudarmos elementos da comunicação pensando na interpretação de texto. Quando um texto realça um determinado elemento da comunicação, ele está constituindo a função que aquele texto tem, que aquele texto representa. Rose, como assim? E um... Se eu não te amasse tanto assim, talvez... Sou péssima. Vocês se lembram dessa música de Betona? Tá. Ela não apresenta muito nessa música o eu. O eu. Seja na desinência do verbo, seja nos pronomes pessoais, mas realça aqui justamente o emissor. traz, traz a atenção do texto para o emissor. E aí, quando você traz a atenção do texto para o emissor, você tem uma função que é chamada de emotiva. Ok? Toda poesia carrega a função emotiva? Não, porque nem toda poesia trata do eu. Do eu lírico. Então, você encontra. Uma poesia, ela vai justamente realçar a mensagem. Porque a poesia, gente, reparem só. A poesia... A poesia... Eu falei sem consciência. Achei que toda poesia tinha uma intenção de despertar uma emoção. Mas dizer que desperta uma emoção é diferente de chamar de função emotiva. Porque para ser função emotiva, eu tenho que colocar as luzes aqui, onde? No emissor. Então, a forma de eu trazer a importância para o emissor é justamente colocar a primeira pessoa, seja com os pronomes, com a desinência verbal, enfim. Então, essa função ela é chamada de função emotiva. Nem todo poema, no entanto, trata do eu. A exemplo de João Gostoso. Muito bem. Aí, reparem. Em João Gostoso, eu não trabalho com o eu. Em João Gostoso, eu trabalho com uma terceira pessoa. mas toda aquela estética apresentada por Manuel Bandeira, toda a escolha do texto, da arrumação dos versos, tudo isso prestigia justamente a estrutura. Então, por que que aquele poema João Gostoso sai da esfera do João Gostoso, do jornal, poema tirado de uma notícia de jornal, sai da referência do jornal e cai na referência do poema, porque a gente consegue perceber durante a análise do poema, que ele teve um cuidado na arrumação, na estrutura, aqueles versos curtos. Lembra? Dançou, bebeu, cantou, e depois um verso longo para indicar que ele depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, toda a arrumação dessa mensagem nos leva a identificar que a função é uma função poética. Quando o foco está na mensagem. Quando o foco está na mensagem. Sim. Quando o foco está na mensagem e o foco no personagem. Como assim? Ah, não, entendi. A sua pergunta. O lance, Adriana, é que a própria organização das características de João Gostoso foi uma organização proposital de Manuel Bandeira ou aleatória? Proposital. Ele queria chamar a nossa atenção para as características daquele homem. Daquele homem sofrido, pobre, sem oportunidades sociais. Então, você encontra, ainda assim, mesmo percebendo a importância do personagem, você encontra a relevância da estrutura. Agora, veja só. Se esse texto, o João Gostoso, fosse retirado do cenário de um poema, ele não seria função poética. Vou falar para você como é que é o texto do João Gostoso. João Gostoso, era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Um dia, foi até o bar, 20 de novembro, dançou, cantou, bebeu. Depois, se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. título do poema, título do poema, é poema tirado de uma notícia de jornal. E aí, nós analisamos esse poema. Se eu não tivesse encontrado esse texto numa estrutura de poema, eu jamais diria que é um poema. Mas a estrutura é de poema. Sim, quem te disse, quem me disse, como é que eu sei que é a estrutura de poema? Pré-texto e pós-texto. Manoel Bandeiras. Bandeiras não, Bandeira. É autor, é poeta. A arrumação do texto é assim. Entendeu? Quem foi que falou? Acho que foi na turma da manhã. Aí, esteticamente, isso aqui é uma notícia de jornal? Entendeu? Aí, mas você consegue perceber que não é uma notícia de jornal. Aí, para você ler um texto, você tem que encontrar esse texto em alguma situação. Então, a situação da qual o texto participa vai identificar também a função intrínseca nesse texto. é uma notícia. Eu não sei entender, eu só não sei a técnica, confundo mensagem com... Com mensagem, a gente confunde muito mensagem com referente. Isso. A mensagem, a estrutura, o referente é o assunto. se este texto de João Gostoso estivesse em uma coluna de jornal, em um jornal, como uma notícia, você não iria dizer que a função é poética. Você iria dizer que a intenção do jornal é apenas comunicar uma notícia, um fato. Então, o jornal estaria trazendo para o foco justamente o assunto. quando é o eu. Dá a depender de como é esse texto, entra no poético ou no referencial. se for uma biografia. Uma biografia. Uma biografia. Tem como foco. Qual é a intenção de uma biografia? A intenção de uma biografia é trazer uma lição através da vida daquele do caso que seria... É necessariamente isso? A mensagem. É necessariamente isso, uma biografia? biografia isso da vida de alguém. O assunto desse texto é o quê? A vida de alguém. Então, é referencial. Se, no entanto, você tem esta biografia em um poema, Drummond escrevia muito para Manuel Bandeira, Manuel Bandeira escrevia para Drummond, para Oswald de Andrade. Então, você encontra poesias sobre determinado poeta. Então, existe uma estratégia visual. A intenção do poeta não é somente apresentar a vida de alguém, mas é apresentar a poesia na vida de alguém. Então, a questão estrutural é fundamental, Adriana. que eu citei à tarde as duas biografias que eu gostei muito de assistir. A de Edith Piaf. Vocês já ouviram falar de Edith Piaf? Que eu pronunciei possivelmente de forma equivocada que eu vou ser francês. Mas vocês sabem qual é a música. a Edith Piaf é uma francesa que... É, lembrança de Anitta. É lembrança de Anitta, não é? É. É. É presença de Anitta. Presença de Anitta. É. A Edith Piaf, ela era francesa, uma voz fantástica, pequenininha, um problema de coluna. Mas ela é de uma densidade, né? Às vezes ela tinha que subir num banquinho para poder cantar. Mas é de uma densidade muito grande. Piaf, inclusive, é o nome de um pássaro. Aí ela é chamada de Edith Piaf porque quem a descobriu nas ruas de Paris, cantando para sobreviver, para matar a fome, foi um cara que, quando ela estava cantando, ele passou e falou assim, meu Deus, você parece Piaf. E aí ficou a Edith Piaf. A biografia dela não tinha somente como intenção o filme transcrever a vida dela de uma forma não poética. A intenção era trabalhar fotografias, falas, o figurino, toda aquela densidade, captar a emoção daquela música. E aí você não tem somente o referente no foco. Você tem, sobretudo, a forma como esse referente é apresentado. Ok? Então, enquanto referente ao assunto, a mensagem é a maneira como você representa. perfeita. perfeito. O que é que Mavian está falando aqui? No texto pode ter mais de uma função? Para classificar, tem que ser uma predominante? Eles, na prova, eles perguntam qual é a função predominante? Ou eles tiram um determinado fragmento e perguntam qual é a função deste fragmento? Qual é a função de linguagem deste fragmento? Quando você percebe a função de linguagem que está sendo utilizada no texto, fica mais simples inclusive fazer a interpretação de texto, a análise do texto. Porque você se prepara, é o lance de você se preparar. Se você consegue perceber que o foco está na mensagem, ou seja, na estrutura, então você já fica esperta. Por quê? porque a escolha de uma palavra em detrimento de outra palavra é importante, o ritmo vai ser importante. Perceberam? Isso é muito difícil de entender. Quando eu falo na estrutura, eu vou dizer que a função é poética, mesmo ela não estando no... Em versos. Em versos. Sim. Um conto, por exemplo, um conto é uma função poética. Porque aquela organização, o conto, ele trata, ele conta um determinado momento. Poético é justamente quando... Pensando em função. Função poética é justamente quando você tem um assunto, mas que você trabalha esse assunto dentro de uma determinada forma, dentro de uma determinada estrutura, numa referência conotativa. Por que na escolha para a palavra no poético? O que é que significa no poético? Porque você tem, no poético, você tem um estilo que a gente pode chamar de estilística. Alguns concursos, algumas bancas... Estilística. Algumas bancas não colocam para nós figuras de linguagem ou funções da linguagem. Algumas bancas colocam apenas o termo estilística. dentro da abordagem da estilística, você encontra funções da linguagem, figuras de linguagem, denotação, conotação, entendeu? Por que que poética? Porque você tem uma intenção que extrapola meramente o assunto. Sabe quando você falou assim, ah, quando tem uma biografia que é para uma lição. se fosse só o assunto, a intenção seria de dar uma lição? Se fosse só o assunto, a intenção seria dar apenas uma lição? Seria dar uma lição? Pronto. Então, a biografia hoje não é somente um relato acerca da vida de alguém. A biografia, ela explora a função poética porque tem como intenção hoje fazer com que aquela figura se torne um exemplo. A intenção hoje da biografia é trabalhar com exemplificações. Não é isso que a biografia faz? Aí você encontra cada biografia que Deus mesmo, não é, gente? Não agregue nada. Você encontra cada biografia que Deus mesmo, não agregue nada. A intenção da biografia é trazer um exemplo. Um exemplo. aí, neste momento em que a biografia deixa de ser apenas a exposição de uma vida para se transformar em uma lição de vida, aí você tem uma função poética. Isso significa dizer que o pré-texto e o pós-texto são fundamentais para você perceber. A estratégia com a qual aquela vida está sendo apresentada tem uma outra biografia que eu gosto muito que é Ray Charles. Ray, o nome do filme. O cara que fez Ray, inclusive, ganhou o Oscar de melhor ator no ano em que Ray foi publicado. Mas por que isso? Porque a intenção não é apenas relatar de forma fria a vida de alguém. É transformar aquela vida em uma lição de vida. Entendeu? aí você encontra se por um caso o receptor for o importante, o elemento mais importante, as campanhas publicitárias, por exemplo, elas colocam o receptor no foco. É aquele comercial de margarina que diz o que para você? A vida é perfeita. É a família feliz. o formato da família feliz, pai, mãe, dois filhos, preferencialmente casal. As campanhas da Coca-Cola, mesmo quando no comercial não está, não estão o tempo inteiro dizendo você, 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 você precisa, compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Mesmo quando o comercial não indica isso, você sabe que o comercial está tentando falar com você. tem um comercial, gente, que foi muito bacana de uma empresa de absorventes. Sabe que toda empresa de absorventes quando vai fazer o comercial coloca aquela mulher linda, maravilhosa, né, caminhando, coisa linda. Aí, 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 essa empresa especial fez uma campanha que ao final do comercial, ele indicava assim, porque nenhum sangue pode nos parar. E o comercial mudava essa perspectiva da coisa delicada, linda, maravilhosa, super perfumada, não, eram mulheres atletas correndo, se ralando toda o sangue e tal, uma mulher no karatê, no jiu-jitsu, competindo, e sangrando. e aí mostrava esse momento em que elas sangravam. E você estava ali, ao perceber o comercial, você percebe aquela mulher em um momento de decisão. Eu estou sangrando, eu paro ou eu continuo? E depois desse impasse de parar ou continuar a bailarina com muito sangue nos pés, que sangra os pés das bailarinas, e aí depois desse momento do impacto do sangue, ela volta a calçar as sapatilhas e a treinar, a mulher volta a competir, a corredora volta a correr, porque nenhum sangue pode nos parar. E aí quando você diz, quando você vê num comercial nenhum sangue pode nos parar, o comercial está falando diretamente para quem? Para você, mulher. Então é algo que trabalha com o receptor, traz o receptor para dentro desse contexto. Eu acho comercial uma coisa mais linda, esse comercial. Então assim, os comerciais eles trabalham muito com essa função que é chamada de conativa referencial ou apelativa. A linguagem com a qual se trabalha é uma linguagem conotativa. a linguagem da referencial pode ser uma linguagem conotativa, assim como a poética também é uma linguagem conotativa. Opa, eu falei referencial, que referencial. É conativa ou apelativa? É por causa do R de receptor. Conativa ou apelativa trabalha com a comunicação figurada, conotativa. A referencial trabalha com a comunicação denotativa. A metalinguística, o que é metalinguística? Metalinguística é, por exemplo, quando você identifica um dicionário que por meio da palavra explica a palavra. É o exemplo mais comumente apresentado. Ah, gente, com metalinguística você tem aí o dicionário, quando a palavra explica a palavra. No entanto, quando você assiste a um filme que tem como elemento temático central, tratar de como é fazer um filme, o que que acontece? Função metalinguística. Um jornalista escrevendo uma matéria de jornal sobre o que é ser jornalista, profissão repórter. A profissão... profissão repórter é um programa da Rede Globo que trata da profissão repórter. Entendeu? O foco não está no que eles... O foco necessariamente não está na matéria. O foco está em como o repórter trata uma matéria. Como é difícil para um repórter, por exemplo, investigativo, investigar tráfico de drogas, prostituição. Então você tem um referente importante no exemplo que eu estou dando, profissão repórter. Mas a intenção é que o código utilizado nas reportagens seja avaliado ou referenciado. Uma música que trata do que é fazer música. O teatro que trata do que é fazer teatro. Um filme que trata do que é fazer filme. Todas essas estão em uma função metalinguística. Como o Maviani bem apresentou, nós não vamos ter funções na linguagem exclusivas. Ah, esse texto é só isso. Normalmente, você tem uma mistura qualquer. Contudo, na função fática, você encontra como elemento central a questão do canal. Não há uma intenção de comunicação em si na função fática. O que há na função fática é uma tentativa, um desejo de se avaliar justamente se o canal está ou não adequado. Ok? Então, por exemplo, quando você pega o microfone e testa um, dois, três, um, dois, três, você não está querendo comunicar, está? Não, você está querendo apenas testar. Se você... Alô? Alô? O alô do telefone. Alô? Aí depois fala. Alô é só para você ver se a comunicação foi estabelecida. Se por um caso eu quiser testar a máquina, verificar se o enquadramento está bom, se o foco está bom, eu filmo algo para depois validar se a comunicação vai ser efetivada. e aí você tem apenas um teste. Você não tem função exatamente de comunicar. Ok? A função fática é a única que vai apresentar essa descrição de ser ela somente. Uma função fática é só função fática. O que o alô vai fazer? Agora, se uma pessoa atende o telefone dizendo que me incomoda, você tem vontade de desligar. Aqui você tem um quadro mas está pequeno esse quadro aí. Até aqui está pequeno. Eu tenho que refazê-lo mesmo. Com as características das funções. É... Ênfase no canal, ênfase no receptor, ênfase no eu, ênfase na mensagem, ênfase no eu e ênfase no próprio código. Que é basicamente o que nós já vimos. na sequência, aqui eu só tenho algumas formas de vocês identificarem cada uma das funções. Funções da comunicação. Elementos da comunicação e funções da linguagem. É... Funções da linguagem. Se você não sabe quais são os elementos da comunicação, você não vai saber classificar as funções da linguagem. Repito para vocês que este não é um conteúdo recorrente em concurso. Não é, mas é muito... Não, claramente. Mas é muito interessante você receber esse conteúdo para ser base. Isso é extremamente importante. Nós temos aqui a hora da aventura com treino pesado. Vocês vão ter um tempinho. Identifiquem o que nós... É no slide 34.